Fala galera, Timo Online, dessa vez com a Night, Miss Night and Day, uma série sul-coreana de comédia romântica e suspense que acabou de chegar a Netflix, e nessa série vamos acompanhar uma mulher que oscila magicamente entre os 20 e os 50 anos, e ela acaba conseguindo um estágio com o qual ela tão sonhava, só que agora ela vai ter que lidar com o chefe difícil e o fato de estar presa entre duas gerações. E galera, a série acabou de chegar a Netflix hoje, no dia 14 de junho de 2024, e até agora ela tem apenas dois episódios lançados, e vão ser lançados dois episódios por semana. Então, por enquanto, a análise aqui é dos dois primeiros episódios, e eu tenho que dizer, o começo é muito bom, porque ele já apresentou alguns personagens principais da história, ver suas características, mas ao mesmo tempo deixar um certo mistério sobre seus passados, o que também é uma coisa legal, porque dá um suspense, nos instiga a querer assistir mais episódios para saber mais dos personagens. E além disso, os episódios iniciais são divertidos, é focado na comédia, é legal, é uma coisa mais leve, mais simples, é apenas o começo. Só que, no segundo episódio, temos uma surpresa, temos uma reviravolta, que começa de fato, o suspense da série. E aí sim, as coisas melhoram demais, porque a partir desse episódio, é que começa de fato o suspense, é que começa a nos instigar para assistir mais episódios, ou seja, galera, se você assistir o primeiro e o segundo episódio, você vai querer assistir os outros, só que até agora, só tem os dois lançados, então é uma tortura. E por que eu estou falando isso, galera? Por que? Você tem que assistir os dois primeiros episódios, para conseguir entender o enredo da série, porque só o primeiro episódio, você não vai entender, porque o primeiro episódio é mais a comédia, é mais a introdução para a personagem principal do que outra coisa, ou seja, é um episódio um pouco mais lento, é um episódio sem muitas grandes coisas, sem muitas grandes novidades, mas é um episódio que vai mostrar o enredo principal, e vai nos apresentar a personagem principal, como ela é, as suas características, a sua personalidade, e também essa magia que faz ela ficar oscilando entre os 20 e os 50 anos. Só que se você assistir só o primeiro episódio, você só vai ver isso, só vai ver a comédia, a história mais leve, e você pode acabar não gostando. Só que, no segundo episódio, é quando temos a introdução ao suspense, por isso que eu digo, você tem que assistir os dois, para poder saber se gosta ou não da série. Agora, se você assistir o segundo episódio e não gostar, ponto, deixa para lá, vai assistir outra coisa, porque se esse gancho aqui não te pegar, você não vai gostar da série, é isso, não precisa se forçar também. Mas agora, se você assistir os dois episódios e gostar, aí galera, só continua, porque com certeza a série vai ser muito boa. E nesse início, os personagens são bem legais, são carismáticos, são divertidos, e tem ótimas histórias de fundo. Apesar que não sabemos tudo sobre eles, as introduções foram muito boas, e as atuações também estão perfeitas. São atuações que conseguem nos divertir, são atuações cativantes, são atuações carismáticas, e são atuações que até em certos momentos, conseguem nos emocionar, o que eu achei bem legal. E a dublagem também está muito boa, uma dublagem que não perde nada para o áudio original, uma dublagem divertida, uma dublagem cativante, uma dublagem muito carismática. Mas no caso aqui, eu preferi assistir um áudio original do que dublado. Então galera, se vocês gostam de comédia, comédia romântica, suspense, assistam, deem uma chance, vale muito a pena. Mas bom, é a minha opinião, e é de vocês. Já assistiram a série? Comenta aqui embaixo o que acharam, e se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, e é isso. Valeu, falou.